Mesmo assentados como vocês estão, no livro do Gênesis, no capítulo de número 45. Eu vou concentrar minha leitura em quatro versículos, os quatro últimos versículos desse texto. E o tema da nossa mensagem nessa noite é o poder da boa notícia, o poder da boa notícia. Ah, meus irmãos, a boa notícia, eu não estou falando de uma boa notícia, eu estou falando do poder da boa notícia. A boa notícia, ela tem efeitos assim extraordinários na vida de alguém. Eu quero tomar essa história menor para falar de uma história maior. Eu quero falar de uma história menor, da boa notícia para um homem, num tempo, num momento muito específico, para falar da boa notícia, da estupenda notícia. Então, vamos comigo ao texto e mantenha o seu texto aberto, por gentileza. Gênesis 45, versículo 25, diz assim. Gênesis 46, diz assim. Gênesis 46, diz assim. Louvado seja Deus. O poder da boa notícia. Se existe boa notícia, também precisamos admitir que existe também má notícia. Existem más notícias também na nossa história. Se é correto dizer que a boa notícia tem o poder e produz efeitos assim maravilhosos e esse texto nos dá conta disso, há também os efeitos que são produzidos por uma má notícia. Por uma má notícia. Mas, o que nós precisamos aqui nessa noite, olhando para essa ideia que nós constatamos nesse texto, é de que uma boa notícia dessa monta maravilhosa, tal como recebida por José ou por Jacó, a princípio pode até fazer com que a pessoa experimente durante um momento um tipo de ceticismo, um tipo em que não é dado credibilidade, um tipo de indiferença por conta de coisas que foram acontecendo, que foram ouvidas e aí, naquele momento, parece que não faz sentido aquilo que está sendo dito, até que chegue-se a um outro estágio, que depois eu vou desenvolver isso, da avaliação, de olhar os sinais, de olhar para as evidências, de apurar melhor o que está sendo ouvido e olhar para as coisas que estão ali perto de nós. E aí, isso acaba dissipando o ceticismo, a incredulidade que, a priori, não dava espaço para que a boa notícia pudesse imperar efetivamente, fazendo aquilo para o qual ela foi designada a fazer. Mas a gente pensa nisso e não estamos pensando em uma boa notícia, estamos pensando na boa notícia. A notícia. É interessante isso, a gente pensar nisso, porque quando a gente coloca um artigo indefinido, é uma notícia entre muitas outras notícias. Quando eu coloco o artigo definido, estou falando que ela é singular. E ela é singular, ímpar. E ela não é mais uma entre muitas outras. Ela é diferente. Por exemplo, vamos pensar nisso. A gente fica meio pedante, ficar falando nisso. Mas é o assunto da vez, do momento, a pandemia, a Covid-19. Dia 14 de março, se não me trai a memória, nós fomos informados que nós estávamos experimentando uma pandemia global, universal. Saiu do contexto geográfico da China e agora ia permeando os continentes. E chegou até nós. E trouxe muita aflição. No primeiro momento, eu confesso a vocês que eu não dei muita bola, não, sabe? Ingênuo, não tenho conhecimento de causa, né? Preciso. Mas à medida que a gente foi vendo a coisa se alastrando, e pessoas tombando aqui e ali, ora mais perto de nós, ora mais longe de nós, e os números foram aparecendo, isso foi gerando, então, um certo pavor, uma fobia social. Medo, angústia, insônia. Mas, de repente, em poucos meses, diante do labor dos cientistas, do trabalho dia e noite, e até, embora eles não saibam, mas eles estão cumprindo o mandato cultural, aquilo que consta nos primeiros capítulos do livro do Gênesis, mas isso é um assunto para uma outra hora, e eles, então, no afã da descoberta, do saber, daquilo que haveria de glorificar a Deus e ser bênção para o ser humano, em poucos meses, começaram a surgir evidências de resultados promissores, com uma porcentagem aplaudida e aclamada pelos cientistas, e a mídia divulgou da eficiência, da eficácia de uma vacina aqui, outra ali, e depois mais uma, e outra. Louvado seja Deus! Uma boa notícia. A notícia da descoberta das vacinas, e que estão sendo disponibilizadas, e que nós estamos usando, eu não sei se você é do tipo de pessoa que, às vezes, diz, não, eu não vou usar, claro, você tem todo o direito de fazê-lo, eu já usei, já tomei a primeira dose, e estou aguardando aí para a segunda dose. Mas isso é uma boa notícia, não é a notícia. Talvez você não concorde comigo, mas eu tento dizer por que isso, por que disso. Porque com o surgimento de novas variantes, agora, especialmente essa que tem trazido algum tipo de medo, e tem levado as pessoas, os cientistas, os gestores, a mudarem a estratégia, a variante delta. Então, a gente começa a pensar e titubear, e ficar receoso, já existe a possibilidade de uma terceira dose, etc. A boa notícia, ela é uma boa notícia, a descoberta da vacina, a boa notícia seria isso foi banido definitivamente. Aí seria a notícia. A gente não despreza uma boa notícia, mas tem aquela notícia que é a notícia. É a notícia. E aqui, meus irmãos, nós temos aqui este homem de Deus, esse patriarca, que, em algum momento, ele foi afetado por uma má notícia. A má notícia, ela afeta a gente, sabe? A má notícia, às vezes, é como um soco no estômago, que você fica sem ar, sem condição de respirar. A má notícia, para algumas pessoas, é como, na experiência de algumas pessoas que já narraram para mim, que é como que a sensação que elas tinham é que o chão tinha aberto, tinha acontecido uma rachadura no chão e elas estavam sendo engolidas, especialmente quando elas receberam uma notícia acerca de um diagnóstico sombrio. As pernas ficam trêmulas. Passam um tantão de coisa na mente da pessoa. Ah, queridos, má notícias, elas são terríveis. Um diagnóstico, uma doença, a perda de um emprego, o impedimento de algumas coisas que somos deixados de fazer, que chega para nós de modo abrupto. Uma morte trágica de um filho jovem, cheio de saúde, e, de repente, ele morre. Aquilo, para os pais, para os familiares, é uma notícia devastadora. Ela acaba golpeando a pessoa, tirando o ânimo, e, em muitos casos, tira, inclusive, a alegria de viver. O brilho dos olhos se esvaem. São afugentados. E os olhos ficam como que meio amarelados, sem vida. A pessoa envelhece por conta desse tipo de coisa. se esvaia o vigor. Sonhos que se tinham, já não se pensa mais em sonhos. Projetos, de jeito nenhum. Alvos, tudo isso é deixado de lado. Quando uma má notícia chega, a pessoa fica arrasada, golpeada. E Jacó, Jacó foi golpeado. Embora, tudo não passava de uma farsa, mas ele não sabia. ele não sabia. Para a gente entender isso, a gente tem que voltar aí, embora você conheça a história, mas é bom que a gente volte ao capítulo de número 37 do livro do Gênesis. Jacó tinha um filho, um filho da sua velhice, muito embora tenha nascido outro depois, o irmão desse, que era Benjamim, o outro que nasceu, o último, o caçulinha. Mas ele tinha o José, filho da mulher, do grande amor da sua vida. E ele foi tratado a pão de ló. Foi muito bem cuidado. Ela cometeu, Jacó chegou a cometer erros nessa predileção do trato com José. Mas isso é um assunto também para um outro momento. O certo é que essas questões todas, e além desse trato, demonstrando essa predileção, esse amor mais focado, nessa dose mais excessiva, de modo mais particular. E, além disso, o menino começa a ter uns sonhos e conta para os irmãos que ele viu as estrelas, e etc e tal, dentro de uma linguagem metafórica, que se curvavam diante da lua ou do sol. Agora me fugiu aqui. É de um desses grandes luminares. E os irmãos, que já não estavam muito afeitos a ele por conta do trato do pai, eles vão ficando ainda com a animosidade mais acirrada. Eles não conseguem mais falar, francamente, mais dócilmente com o irmão. E a coisa que está ruim fica pior. Porque Jacó, ele torcia para o tricolor carioca, comprou a blusa do Fluminense e deu para os irmãos que eram todos flamenguistas. E a coisa ficou ruim. Foi ficando pior. E aqueles irmãos, além disso, José foi taxado como o dedo duro. E estava sempre trazendo para o pai, ó, meus irmãos fizeram isso. Então, isso vai fazendo com que as coisas fiquem piores ainda. E num certo dia, para encurtar a história, eles têm uma grande oportunidade quando Jacó deu a missão a José para ir onde eles estavam, eles demoraram, e Jacó começou a ficar preocupado por conta da demora. E dá uma missão a José. José é obediente, ele vai e chega lá onde os irmãos deveriam estar. não estão, mas a providência encarrega ele para ir para o lugar onde eles deveriam estar. E lá estão os homens. E de longe eles avistam, eles avistaram José e eles viram aquilo, naquilo, uma grande oportunidade de eliminá-lo definitivamente, de matar os sonhos e de matar também o sonhador. e eles decidem, vamos matá-lo. Tem a intervenção de Rubem, e Rubem diz, não, não façamos isso, querendo uma tentativa de ganhar tempo para poupar o irmão e devolver, ele tinha ainda um pouco de senso moral, da presença da lei moral. E ele toma essa medida para tentar ganhar tempo para devolver, mas quando ele ausenta-se, eles avançam, bom, matar não, depois de lançá-lo na cisterna, matar não, mas vamos vendê-lo. E eles vendem José como uma mercadoria. Mas eles têm que dar uma notícia para o pai. E aí que eles criam esse cenário, esse teatro, muito bem articulado, muito bem planejado. pegaram a blusa de mangas talar que foi dada para José, mataram o cordeiro, ensoparam a blusa de sangue do cordeiro e levaram para o pai. E é aí que eu chamo você e leio com você. Diz aí no capítulo 37, diz assim, então tomaram a túnica de José, mataram um bode e a molharam no sangue e enviaram a túnica talar de mangas compridas, fizeram-na levar a seu pai e lhe disseram, achamos isto, vê se é ou não a túnica de teu filho. Ele reconheceu e disse, é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o terá comido. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes e se singiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos, que hipócritas que eles são, todos os seus filhos e todas as suas noras para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse, chorando, descerei ao meu filho até a sepultura. E, de fato, o chorou o seu pai. O chorou o seu pai. Que drama. Que coisa terrível com o pai. Está tudo encoberto. Ele não sabe, de fato, o que aconteceu. Ele tem ali, diante dos seus olhos, uma blusa ensopada de sangue que o leva a concluir que um animal selvagem despedaçou o menino. Naquele dia, Jacó morreu por dentro, irmãos. Naquele dia, Jacó morreu por dentro. É até interessante esse relato, porque, às vezes, a gente vê uma pessoa num drama, especialmente quando há perda de alguém, e ela não quer muito papo se puder ficar sozinha em algum momento. A gente até dá para entender, que Jacó não quis, falou, não quero, não me console, não, me deixe curtir a minha dor, meu drama, me deixem aqui. É possível que, às vezes, a gente depare-se com isso ou é possível que você, em algum momento da vida, queira ficar sozinha, eu não quero ninguém comigo, me deixe em paz. Eu sei que as intenções são boas, mas me deixe aqui curtir a minha dor, me deixe chorar sozinho, me deixe jogar cinza na cabeça, rasgar minhas vestes, me deixe aqui no meu drama, na minha escuridão. E, naquele dia, ele morreu. Ele continuou comendo, ele continuou interagindo com seus filhos, com seus netos, com as suas noras, ele continuou trabalhando, mas lá dentro não tinha mais uma vida. O espírito morreu. Tinha mais brilho. Cumpria com os protocolos da vida, mas acabou. Ele ficou arrasado. Destruído. Seu coração ficou devastado. Devastado. A história segue. As duas mãos divinas continuam dirigindo a história, escrevendo a história, a mão da soberania, a mão da providência. Jacó não sabia que em tudo aquilo, nem mesmo os irmãos sabiam. Embora José estivesse tendo aquela experiência, mas nem ele sabia dos detalhes. Lá na frente, ele conclui o porquê daquilo tudo. Mas é vendido no Egito, é assediado por uma mulher insana, é levado à prisão de modo injusto, é esquecido pelos companheiros de Sela, mas depois a providência de Deus acabou guindando ele, elevando-o e fazendo com que ele fosse conhecido em determinado momento quando o faraó teve alguns sonhos e ele interpreta os sonhos, finalmente ele é trazido e interpreta os sonhos e a partir de então ele se torna o segundo homem mais importante do Egito, o governador do Egito, o gestor muitos anos, mais de duas décadas, sete anos de fartura e chegam então os anos que iniciarão o sofrimento à escassez. Dois anos de escassez, dois anos de fome, de fome, Jacó então diante do celeiro, do armário, da dispensa, os grãos vão se acabando, vão diminuindo e Jacó então recebe a notícia no Egito tem alimento. Vão ao Egito, comprem alimento para nós, tragam suprimentos, mas não levem Benjamin, não levem Benjamin. Ele é um homem, é um pai traumatizado. Às vezes uma perda deixa a gente traumatizado que a gente começa a ficar com a fobia, com medo de perder outros perto da gente, como se a gente tivesse condição de blindar e proteger certas coisas e certas pessoas não tem, a gente não tem. A gente tem que ter o cuidado, tem que fazer o que pode fazer, mas a gente não tem. Mas Jacó é um homem traumatizado. Benjamin, não, não leva ele não. Deixa ele aqui comigo. Já perdi o irmão dele. Os irmãos vão. Quando eles chegam lá, se curvam diante do grande homem, não reconhecem, entretanto, ele reconhece os irmãos e conversa com os irmãos usando um intérprete pressionam os irmãos, chamam-os de espiões, estão espiando a terra, estão tentando encontrar um ponto vulnerável para atacar e tirar proveito da terra. Eles negam e ele faz esse jogo agora, ele faz esse jogo com eles. E vocês, finalmente, ele autoriza eles voltarem, mas um tem que ficar, Simeão fica. Porque para provar a história de vocês, de que vocês são filhos de um único pai e tem um caçulinha que ficou lá, deixe um de vocês aqui, vai ficar preso aqui, vão lá, levem mantimentos para o seu pai e tragam o caçulinha para comprovar que vocês realmente não são espiões. A coisa vai se processando, chegam lá, eles contam a história para Jacó, aliás, eles dão conta que o dinheiro foi devolvido, eles ficam inquietos com aquilo, eles pensam que Deus está para puni-los, que aquilo deve ser alguma coisa de Deus para puni-los. E eles contam para o pai aquela história e o pai fala, mas vocês falaram de Benjamim, vocês falaram que eu tenho outro filho aqui, como é que vocês me fazem uma coisa dessa? Os alimentos vão acabando de novo e a fome chega, estômago vazio, tem que se mover de novo e os filhos falam, papai, para voltar lá de novo uma segunda vez, o moço lá, ele é, ele é rigoroso, ele diz que para a gente voltar só se levar a Benjamim. Judá diz, papai, o senhor pode matar os meus filhos se eu não protegê-lo. Fique a minha palavra que aí o pai autoriza com muito sofrimento e tem o segundo encontro e lá pelas tantas para encurtar a conversa que essa história é belíssima e eu fico empolgado, choro quando eu a leio, toda vez que eu a leio e de repente lá pelas tantas José não aguenta. e esse, chegamos ao capítulo 45, ele não aguenta e ele se revela. E diferente dos irmãos, Jacó, ele está no topo da montanha e no topo da montanha você tem como ver o que ficou para trás e o que está diante de ti. Ele entende que tudo aquilo é plano de Deus. Quem está escalando a montanha não consegue ver isso, mas quando você está lá no topo você consegue ver, ele conseguiu ver, e falou, na verdade Deus me enviou adiante de vós para a conservação da vossa sucessão na terra para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviaste para cá e sim Deus que me pôs por pai de faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Ele se revela, ele chora, ele abraça Benjamim, Benjamim o abraça e eles choram e ele então dá uma missão para os irmãos voltem e digam para papai que eu estou vivo, vivinho da Silva. Contem para ele, prepare tudo, eu já tenho até um lugar para ele morar, para ele, mande meu pai, venha com todos, venham que eu vou cuidar de vocês, venham para que vocês vejam a minha glória no Egito, venham para que vocês vejam o que Deus fez, e o que Deus está fazendo. Diante daquela comoção toda de família, faraó toma conhecimento, reforça a fala de José, disponibiliza carros para que levem em mantimento melhor da terra do Egito, para que o pai tenha suprimento, para que regresse definitivamente, para que venha definitivamente para o Egito e assim acontece. Mais de 20 anos. mais de 20 anos. Depois de 20 anos, Jacó está ouvindo a boa notícia. O poder da boa notícia. Me empolguei tanto que a hora já foi, né, irmãos? Misericórdia. Mas hoje eu não vou deixar de falar, não. Hoje você vai ter que escutar. Poder da boa notícia. Quais são os efeitos do poder da boa notícia? Eu poderia destacar pelo menos quatro, mas eu vou me ater aqui a dois. Dois. O primeiro, ela produz vida. O primeiro efeito da boa notícia, a vida de Jacó é produzir vida. Diz aí o texto que os meninos disseram para ele, José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Com isso, o coração lhe ficou como que sem palpitar porque não lhes deu crédito. Porém, havendo-lhe ele contado todas as palavras que José lhes falara e vendo Jacó seu pai os carros que José enviara para levá-lo, reviveu-se-lhe o espírito. A boa notícia ela produz vida. Aquele homem que foi drasticamente afetado por aquela notícia fabricada, maldosa, ímpia e que viveu esses anos, mais de 20 anos dessa forma, noites mal dormidas, sem sossego para a alma, sem alegria com as coisas, era demais para ele agora nesse momento ouvir dos mesmos filhos que levaram aquela blusa ensopada de sangue que forjaram aquela notícia para ludibriar o pai. agora são os mesmos agentes, são os mesmos sujeitos na história que estão levando a notícia dizendo José ainda vive. Era bom demais para ser verdade. Mas aqui diante disso a priori duas posturas acontecem imediatamente por parte de Jacó. A primeira postura dele é uma postura cética porque não dá para conectar os fatos do passado com aquele fato daquele momento presente. As coisas parecem que não se encaixam a priori. O seu coração ficou como que sem palpitar quase que ele teve um ataque cardíaco porque não lhes deu crédito. Crédito. Ele olha e fala como assim? Como assim? vocês me disseram isso há 20 anos e agora vocês me dizem que o meu filho que eu tanto amo que eu cuidei que perdi a mãe dele nessa jornada da vida vocês estão me dizendo que ele está vivo ele não engole ele não consegue acolher aquilo. Mas tem uma segunda postura que a segunda postura é a postura avaliativa porque este homem diz assim porém havendo-lhe eles contado todas as palavras que José lhes falara e vendo então ele começa a raciocinar concatenar as ideias os fatos fazer as conexões e mais do que isso ele começa a observar olhando para os sinais olhando para as evidências para ver se elas fazem conexão ou se elas tem conexão com a história que está sendo contada todas as palavras que José lhes falara e vendo Jacó seu pai os carros que José enviara para levá-lo a primeira postura é a postura cética ele fica como que meio incrédulo não acredito nisso no segundo momento ele avalia ele escuta melhor e começa a deixar com que o eco dessa história adentre não só aos seus ouvidos mas ao seu coração e ele avalia e conecta as evidências palpáveis visíveis com a história que está sendo contada e conclui de fato ele está vivo e nesse momento aí a boa notícia já está operando lá onde mais ninguém podia operar ela desceu da mente para o coração ela desceu da mente e foi no espírito que tinha morrido há algum tempo que ficou sem vida que ficou sem entusiasmo que foi definhando agora a boa notícia toca onde é preciso tocar e restaura este homem ah irmãos eu disse a vocês na introdução que essa história é uma história que fala de uma boa notícia mas ela alude a uma história maior do que essa porque a boa notícia por excelência é a boa notícia do evangelho é a boa notícia da salvação que é oferecida é a boa notícia que traz vida para o homem que morreu e que se encontra morto nos seus delitos e pecados é o evangelho maior do que essa história mas essa história lança luz para essa história maior do evangelho de Jesus Cristo mas é sempre fato e precisamos admitir que sempre que alguém escuta a boa e gloriosa notícia do evangelho a princípio ela fica cética ela fala como assim eu não acredito como que um Deus grandioso pode entregar o filho dele para morrer no meu lugar e levar os meus pecados a pessoa fica como que sem acreditar a boca aberta até que ela porque a mensagem do evangelho ela permite você usar a razão e começar a pensar na lógica dos fatos históricos que ocorreram lá no Gógota lá no Calvário a mensagem do evangelho é uma mensagem inteligente é uma mensagem que alcança o intelecto a razão ela informa e ela tem coerência e ela é a única resposta da qual os homens precisam e responde coerentemente satisfatoriamente e só não se curva diante dela aqueles que amam mais as trevas do que a luz aqueles que amam mais os seus pecados do que a santidade aqueles que querem negar a Deus para não ter que comparecer diante de Deus do grande rei diante de quem terão que prestar contas mas é impossível isso o evangelho é coerente a história dá conta das suas evidências o Gógota dá conta de que um homem foi crucificado no meio de dois bandidos de dois ladrões dá conta que ele foi escarnecido nas ruas de Jerusalém dão conta que ele foi sepultado mas o túmulo está vazio porque ele ressuscitou de entre os mortos essa é a boa notícia a notícia que Jacó recebeu foi fabulosa para sua existência foi fabulosa para sua vida para os últimos dias da sua vida para que ele pudesse terminar sua jornada sua peregrinação com o espírito vivificado restaurado o evangelho é a boa nova e ele é para você ele é para mim ele é para todos nós mas eu quero correr aqui destacar a segunda o segundo efeito dessa boa notícia primeira ela produz o que? vida eita joareis batuta mesmo produz vida em segundo lugar ela produz ação boa notícia não deixa ninguém mobilizado inativo ela te tira do lugar que você estava de morte e te transporta para um estado de vida que leva você para o movimento em direção ao que vive porque você quer estar com aquele que vive porque é bom estar com ele quando a mensagem restaura o Jacó não existe mais tempo para perder não existe mais tempo para perder não quero mais ficar onde eu estou eu quero estar com aquele a quem a minha alma está afeiçoada eu quero estar com aquele a quem eu amo eu quero vê-lo eu quero abraçá-lo eu quero beijá-lo eu não posso mais perder tempo eu não quero mais ficar nessa terra das minhas peregrinações eu quero vê-lo nesse tempo que me resta eu quero estar com ele e isso mexe com as entranhas com o coração com a mente com o estômago com tudo com os membros de Jacó e o faz se mover é inadmissível alguém que ouviu o evangelho de Jesus ser uma pessoa inativa inadmissível alguém que não quer que não queira estar com Jesus que não quer sair do lugar onde está que se acostumou e quer continuar na mesma vida é inadmissível não tem coerência com a boa notícia que gera a vida e que leva para ação para ação que leva para o ativismo o ativismo não é uma boa palavra mas que leva para uma atividade dinâmica diz aí o texto diz Israel depois de vivificado vivificado basta basta já me é suficiente o que eu vi já me é suficiente o que eu vejo eu já estou satisfeito estou convencido mas basta ainda vive meu filho José irei e o verei antes que eu morra existe um movimento de vida dentro que foi que foi gerada que pulsa agora dentro dele que leva para ação concreta que leva para a diligência que leva para a rapidez passam a ser a voz nos lábios de Jacó e na sua vida e isso ganha aspecto concreto ele é agora um homem restaurado e porque ele é restaurado ele quer estar com aquele que está vivo saber que ele vive devolve a Jacó o entusiasmo pela vida saber saber que ele não vai tombar no deserto sem que esteja com aquele que é amado por ele o restaura e o leva para a ação ninguém ninguém que foi tocado pelo evangelho ninguém que foi visitado pela mensagem do evangelho que recebeu vida pelo evangelho de Cristo do espírito de Cristo fique parado onde estava na vida que estava não tem mais condição de permanecer como estava se você é uma pessoa assim talvez essa boa notícia não desceu ainda talvez ela está só aqui porque quando ela desce ela restaura tudo tem que concluir quero concluir falando a você sobre a história a história da boa notícia eu quero falar a você finalizando embora já fui falando nesse nosso tempo de edificação de comunhão com Deus e com o filho de Deus com o espírito de Deus eu quero falar sobre o descendente de Jacó o outro descendente de Jacó o outro descendente de Jacó aquele para quem José viveu e morreu aquele para quem José viveu e morreu e aguardou o cumprimento da sua vinda e o aguarda e partiu aguardando isso o descendente de Jacó maior do que José também foi odiado pelos seus irmãos quando botou os pés nessa terra foi odiado pelos seus irmãos ele foi encontrou forte oposição dos seus irmãos ele foi escarnecido pelos seus irmãos ele foi crucificado pelos seus irmãos na verdade nas ruas de Jerusalém as pessoas gritaram crucifica-o 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 eles entregaram o descendente de Jacó nas mãos dos ímpios ele foi julgado ele foi sentenciado a morte de cruz ele foi esbordoado ele foi cuspido ele foi zombado blasfemado temaram contra ele fizeram chacota dele e na cruz ele ficou suspenso entre a terra e os céus de pendurado e ele gritou Deus meu Deus meu porque me desamparaste e na cruz ele morreu e entregou seu espírito ao pai e disse está consumado constatou-se que ele de fato morreu na cruz e foi tirado da cruz e foi levado para um túmulo mas o descendente de Jacó que passou por tudo isso numa porção muito mais aguda e volumosa do que o próprio José enfrentou ressuscitou de entre os mortos e o túmulo está vazio bendito seja Deus ele está vivo ele é a boa notícia que nós precisamos dar ao mundo ele está vivo ele está sentado à direita de Deus o pai de onde virá para buscar a igreja para julgar os vivos e os mortos ele é a boa notícia a ser dada a todas as pessoas indistintamente a pobres e ricos a brancos e negros a mulheres e homens a crianças e anciãos indiferente de onde nasceram com quem nasceram a cor da pele com o estado social ele é a boa notícia que pode trazer vida para você vida eterna vida abundante vida com Deus ele é o salvador de todo aquele que nele crer e só nele você recebe verdadeiramente vida e vida em abundância que Deus te abençoe que Deus te visite que Deus faça calar e cair bem e encontrar lugar no seu coração a boa notícia da salvação em Jesus Cristo nosso Senhor quero convidar o nosso irmão Luciano para que venha orar por aqueles motivos que nós falamos intercedendo eu convido você a ficar em pé e logo depois o reverendo Robson vai em pé trará benção você vai se assentar e o reverendo Robson tem um convite muito importante para você e o reverendo e o reverendo e o reverendo